As escolas da rede básica de ensino do país vão ter um reforço de 454 milhões de reais para garantir o retorno às aulas presenciais com respeito ao distanciamento social e reforço na higienização. O Ministério da Saúde também publicou um guia com orientações de segurança para a volta segura às aulas. O guia elaborado pelo Ministério da Saúde traz informações sobre o novo coronavírus, principalmente em relação a crianças e adolescentes, e conta com orientações para a retomada segura das atividades escolares de modo presencial. São 16 páginas com informações sobre a importância do uso constante de máscaras e da higienização de todo o ambiente escolar. Entre as dicas estão evitar o uso de áreas comuns, como parquinhos e pátios, escalonar os horários de chegada e saída dos estudantes e dos intervalos, optar por atividades físicas individuais e ao ar livre. Também há orientações sobre o que fazer caso surja algum caso de covid-19 na escola. Isso estará atrelado, estará condicionado à variação da curva epidemiológica, à capacidade de resposta da rede de atenção à saúde, à decisão do gestor local, que levará em consideração todos esses aspectos, para que nós tenhamos um retorno seguro à atividade escolar, que é tão importante também para o desenvolvimento psicomotor e o desenvolvimento mental de todas as crianças, de todos os estudantes. O Ministério da Saúde destinou 454 milhões de reais para ajudar as redes de ensino estaduais e municipais a seguirem as orientações do guia. O dinheiro deve ser usado para a compra de material de higiene e proteção, como álcool 70% e máscaras. Nós estamos dando um reforço com recursos federais, com essa finalidade, com o objetivo de garantir a segurança para o momento em que ocorrer a retomada das atividades presenciais nas escolas, nas salas de aula. Para mais informações sobre as orientações do retorno seguro às aulas presenciais, basta acessar o site do Ministério da Saúde.